O benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda ao bem permite a redução da jornada ou de trabalho ou a suspensão temporária do contrato. As regras para o pagamento da segunda rodada do bem saíram na última sexta-feira. Renata é dona de um spa de sobrancelhas em Fortaleza e diz que a adesão ao bem foi fundamental para que a empresa continuasse de portas abertas. O fato de a gente ter um subsídio governamental para ajudar no pagamento de salários dos funcionários é fundamental para que a gente possa continuar operando. Paula é uma das funcionárias da Renata e conta que não teve dificuldades em celebrar o acordo para redução da jornada de trabalho. Foi muito simples. A empresa nos apresentou um documento e assinamos concordando com a redução. A complementação de 25, 50 ou 70% do salário do trabalhador é paga pelo governo federal. Os acordos podem ter até quatro meses de duração. O valor do benefício é calculado com base nas informações salariais do trabalhador dos últimos três meses e no valor do seguro-desemprego. As parcelas podem variar entre R$ 261,25 até R$ 1.912,03. Ao todo, o trabalhador poderá receber até quatro parcelas. A primeira é paga no prazo de 30 dias, contados da data de início da vigência do acordo. Preserva empregos, garante estabilidade e dá a nós um período de fôlego para superar essa crise tão drástica que o Brasil passa. O novo bem já tem mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores participantes e quase 2 milhões de contratos celebrados. Segundo o Ministério da Economia, até aqui houve mais acordos de redução de jornada do que de suspensão do contrato de trabalho, o que na avaliação da pasta mostra que as empresas estão retomando as atividades. São comprovações efetivas de que o mercado de trabalho está sendo bem tratado e que há, sim, um esforço conjunto nacional no sentido de preservação de empregos.